Olá pessoal, bem vindos a Batisteinha Homestead. Eu sou o Joselito e eu sou a Iva. Pois bem, hoje eu quero mostrar para vocês o desenvolvimento da batata doce. Eu mostrei como a gente plantou a batata, vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem. Agora a gente quer mostrar para vocês como anda o nosso batatal, batata doce, o desenvolvimento. Antes eu queria falar para vocês, eu estava pesquisando um pouco, a batata é um alimento muito completo, ela tem várias vitaminas, uma delas é a vitamina A, é uma boa fonte de vitamina A, que é bom para os olhos, não é isso? E para muitas outras coisas, se você quiser saber mais, faz uma pesquisada aí. Tem vitamina B1, vitamina B2, a batata é excelente para o seu organismo. Então, vamos para outra batata. Sem contar que você pode guardar por mais tempo. No caso de você que vive só da terra, que é a nossa intenção, mais tarde, é um alimento bom para você guardar. Então você tem ela por muito tempo, no caso do inverno, muito longo, qualquer outra coisa que aconteça, você tem a batata nossa de cada dia. Pois bem, então, depois daquela aulinha sobre as propriedades da batata doce, que é muito bom para você, aqui está a nossa batata. Você lembra, aquela slipzinha, aquela coisinha parecendo um gravetinho? Olha só como está aqui agora, crescendo bastante, subiu na treliça, está muito bonita. Com certeza parece que ela é mais resistente do que a outra batata inglesa, as ramas. Você pode, se você vier aqui, você pode observar que ela tem um pouco de raiz aqui, olha. Mas a rama, ela vai chegando aqui e vai, onde ela toca no solo, na terra, ela vai criar uma raiz ali, supostamente, seria uma batata. E é isso que a gente queria mostrar para vocês, eu acho que ainda vai ter uma florada, eu espero que tenha flores daqui a pouco. E está aí o nosso batatal, está bonito, nós temos quatro vasos, e a gente vai mostrando para vocês, porque essa é a nossa intenção, mostrar o progresso das nossas plantações, seja o que for que a gente fizer, alguma coisa que a gente conseguir saber, a gente passa para vocês. Então, muito obrigado por assistir os vídeos da Batisteia Homestead. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu joinha, faça o seu like, subscribe, e faça comentários, faça perguntas, deixe a sua opinião. É muito interessante para a gente que vocês interagem com o canal, porque sem vocês o canal não existia. Então, é isso aí, e sabendo que sempre lembrando que o homem planta, mas é Deus que faz crescer. Muito obrigado mais uma vez, eu sou Joselita. E eu sou Iva. Até a próxima. Tchau.